Minha roupa é uma blusa Eu nunca falo em um carro Eu nunca falo em casa Tanto tanto de coragem Mas depois G RESERVERS Eu nunca falo em um banco É o problema Bem sendo de um banco Tanto que apenas deixe de um banco Onde eu estou? Olha quando eu não sou um banco Mas o homem quando ela me deu a palavra Se ela conhece Se eu telefone com essa mulher E eles não estavam ligados ali Não é uma espécieza? O homem está rapido O homem diz que o homem sente as espécieza A mulher quer dizer nenhuma E aí Comunçalaria 1. E aí como ela disse, ah, não é? a gente disse bom dia, não é? Você disse que ela disse, não é? A gente disse que ela disse, Só que vocês vão dizer, mas o que vocês chegaram ali até o que vocês chegaram mais? E quando você chega lá, eu vou te dizer, mas eu quero te dizer, mas eu vou te dizer, mas isso mesmo. Eu já me dê, mas você já está conhecendo um filho? Um mês, você não deixa conta do mundo. O que é o que é o que é? O meu nome já querido por quê? E voce que eu coloco essa bola... O que eu coloco isso? A pessoa, coisa que eu coloco isso pra mim, Arres eu me cerrado, entre 20 mil e 2 mil e 2 mil e 3 mil e 3 mil e 4 mil e 5 mil e 3 mil e 4 mil e 3 mil e 4 mil e 4 mil e 5 mil, Ele disse que ele não tinha, Ele disse que ele tinha um ponto de camisa. Um bicho no chão, o fico é isso. Tem precisão deles. O banco é o banco. O banco é o banco e a um banco eles não estão calculando. Então eles vão falar que não está mal a dizer pra nós. Aí a doador é o banco. Carimbra. Aqui não é o banco, não estava como se fosse um direito, para o banco ele não estava conseguindo. Mas eles vão decidir dizer que não é assim. A gente está aqui numa área de Havana. Eu não nos ensinava que o Saint Francis Vila Maria Primary School. Esses sejam as cidades de civilização. A gente está aqui e ativisa na cidade de Havana. Sim, eu não nos ensinava. Eu não me ensinava que a gente estava lá na casa de parents. Eu não me ensinei nunca me ensinava para isso. Quando a gente for a человека no orgulho, ela está tendo acesso a uma pessoa que não muda. Quando a gente se pode fazer isso, ela tem que pensar em pedir o que você ative. Estava perguntando a Piece para você também. Vamos falar isso e ver o que existem pessoas que estão fazendo isso. Na verdade, istambulha a economia que falam a pandemia. Então, não é muito importante que você olhe bem. Você não sabe como eu, mas não sei se ele ficaria com a escola, mas não é? Você não sabe como eu, você não sabe como eu, você não sabe como eu. Você não sabe como eu não sei, mas é o inglês. Então, eu acho que é muito importante, mas eu acho que é muito importante. Eles falaram como eles se voam ainda e fosse que eles foram ditados, e eles foram feitos outrosigos e ficavam quase que uma família. São famílias de uma instituição, porque eles falaram que eles não são mais muito. Eles falaram de pé, e eles falaram que elas não são mais mais o que eles saíram. Quando elas falaram sobre ela, eles falaram que eles falaram que, E aí, o que você quer dizer, o que você quer dizer? Eu te amo bacana aqui é uma pesquisa que meus homens eram aqui. Eu tenho pensado que há um homem que era um criminoso que era um homem que era um brilhante. E não um brilhante. Eu sei que é um homem que sabe se viu um homem que não se viu. Eu amo então. Então, eu não vou tomar você, ele vai ir. Tem um bocão aqui. Por que em frente, a um debate br müja é assim como uma miniscar. Miniscar é tão boa, sempre perfeito que você trabalha, não estava preparado a uma inversa. Com licença. Sim. Próximo aqui, alguns anos atrás são só cinco, e o senhor morreria? Mas o senhor vai dizer algo que as minhas de escarpar? O que você quer dizer? E aí, o que você quer dizer? Eu me disse que era muito claro Então eu tenho que estar bem Eu sei que vocês são acordados comments Mas alguns são velhas de seamed Elas de mascara Nós estão ouvindo Eu disse que eles não estão vendo Eu já estou ouvindo Eu vou explicar Eu vou falar que não seja hoje o que eu quero ver. Eu sempre vou ver. Eu sempre vou ver. E eu sei que a gente vai ver. Eu não sei. Eu não entendi que eu não sei se que eu vou ver a homens. Eu não sei se você quer ver. Eu não sei. Eu estou a falar com a com a sociedade na rua. A história que eu fiz na Hapal University. Eu não sei se você foi porque eu não sei se você não estivesse aqui. Eu não sei se você tem que falar. Eu eu não sei. Se não derrubar, isso é uma coisa que há, quando a gente tem uma dúvida, eles têm um estúdico e não tem um estúdico. Se você não derrubar, não derrubar. Você tem um estúdico e não tem um estúdico. Sem estúdico. A partir de agora, E quando ela estava lendo, ela estava agradecendo muito, foi muito positivo. E quando ela estava lendo, ela estava dormindo, mas ela não estava agradecendo. Quando ela estava aqui, ela estava lendo. E ela受ava esperança para que ela estava fazendo ela, Meu pai, está com falaria e ele fica lendo e isso faz com ninguém. Ele vai ficar com alguém. Ela diz para mim que tem uma batida da terra e ele fala, Rápido, eu tenho que falar de uma batida, em uma batida da rua em Jirôba. Eu tenho que ver dessa? Eu tenho que ver questão, eu tenho que falar de uma batida do segundo. Eu tenho que ver qual é essa? Já se a glaubou quando a gente falar ela, eu não sei o que a gente não é. Eu não sei o que a gente não está aqui, mas a gente não me diz. Eu acho que o senhor quer dizer que eu não sei. Então eu ia dizer que ela não está feliz. Eu não sei, é o que é assim? Eu não sei. Ele é que eu não sei. Eu vou dizer que ele é muito bem. Ele é muito forte. Ele é muito rápido. Ele diz, o filho não é tão bonito, ele é tão bonito. Amém. Sabe, o senhor que não está aqui, não está aqui, mas não está aqui agora, mas não está aqui agora. Desde agora, hesitamos, nós temos aqui em uma sala das crianças. Muitos qu thiados, agora, o que não está aqui? Eu sei agora. As pessoas não conseguem ver as pessoas que não usam, mas agradeço inteiros. A gente sabe que não pode ser me fez alove. O nosso amigo está com muito bonita naszego idiota do líder. Quando você encara vovete, o meu amigo está relacionado com isso. Desde o dia que eu tinha razão, o amigo está chegando que o amigo está querendo ser carregado. O amigo está querendo ser carregado. Mas o amigo é quem já quer dizer isso. O amigo está querendo ir lá em branco. Eu quero fazer isso. Eu quero falar com três carregados. Eu não tenho nada de fazer isso. As pessoas falam, as pessoas falam, eles falam, eles falam. Se eu for, as eu for, iras de ir embora, eles falam!!! A presidenta, quando eu estava fora de prazer, você disse que era rico no cinema, o senhor falava, dizia que os jovens похожi ao YouTube. E o que vocês acham? No seu coração. Como assim, que a 1,000, 4,000, a dia? Não vai ficar mais que mais 5 minutos. Nós vamos começar para ir. Muita é a casa. Quando ele vai ficar, ela vai ficar feliz. Mas ela vai ficar feliz, mas ela vai ficar feliz. Quando você vai ficar feliz, você vai ficar feliz, O que você quer dizer, é que você quer dizer, A todas as pessoas no campo, é que é importante. A gente está indo até aqui e atire, a gente está indo bem. Estamos fazendo isso. mas não é para não ficar queira. Nós falamos de isso. Não é verdade, não é? Um homem que está fazendo o que é positivo é para mim. Estamos indo para o trabalho. Estamos indo para nós, como se está surana, porque estamos indo para nós. E aí, dizem-se. Media é shaping a the way people think. Singa MTV e NBC era search in touchino, na ikira gaunguji naama Sumiramala, a gavama adiakora the same thing. Unfortunately, the media in Uganda focus inga much. Kuntu veni negativi. Porque acolímos, ele não comprou o quê? Ele é um dia para ir para o grupo de Copenhague mas ele não terá um território que o povo não pode se sentir. Páquem com a gente que está assistindo. Um dia a gente que está assistindo. E não vai ser. que você vira a gente que está assistindo alguma coisa muito por isso. Então, isso é bom. Então, a gente vai fazer uma estreia com a Urala. Seja em um graduação, você pode definir um curso aí. De acordo com você, você pode começar e aos meus líderes. Você pode fazer isso aí, mas você pode deixar esse curso aí, como eu estou. o meuPEROSE MESSAI NUÉ! ASE AVAGAS A MATEAMATU A PULLEY NYE MISAI NUÉ! AIS CLIMA! AOSCO NO departamento a sua música! A música do seu aumento, porque não é uma música... Nós temos que subir para os outros. E aí, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Você falou aqui, em todos os anos 30, que isso nunca fez com todos os amigos. Isso é incrível que você faça. Quando você fala que a gente não fará de tais, a gente não fará de tais. Você quer dizer isso? Jesus é o nome dele. Jesus é o nome dele.